A lei do acompanhante é federal, então ela está garantida em todos os espaços públicos e privados do Brasil. E essa lei está acima de qualquer decisão interna da maternidade. Esse é o ponto do acompanhante. A questão das doulas, onde tem leis municipais e estaduais, essa lei também está acima de qualquer decisão interna das maternidades. Porém, onde não tem lei ainda para entrada de doulas, fica um pouco mais difícil legalmente conseguir isso. E aí eu falo que tem que ir pelo amor e não pela dor, porque tem que convencer e mostrar a importância da entrada das doulas nesses lugares. É importante falar, se houver uma legislação que entra em conflito com essa norma, aí a gente tem conflito de norma. Aí sim, para esse caso específico, essa lei da proibição vai prevalecer. Mas enquanto só tem a lei aqui, ato normativo interno de portaria de hospital, ela nunca vai ser maior. Até porque não tem recomendação nesse sentido, lá pelo artigo 7º, inclusive que eu já citei, da 13.979, que é a lei federal. Então, ele não está dentro dessa autorizadora legal, entendeu? Não tem. Então, realmente é um ato ilegal. Só quero só fazer uma observação. Para quem está sofrendo com recessão de acompanhante, gente... O médico não é da maternidade, porque ele tem, se for os casos de isolamento, e isso tem que ser feito por escrito, com notação em prontuário, e também com o termo da declaração familiar, ou seja, declarando os familiares. Se for feito o isolamento de forma fictícia, verbal, isso já é ilegal. Por quê? Porque a obrigação de anotar em prontuário e decretar isolamento, ela é formal e declarada por lei. Então, se fizeram isso ontem, antes de ontem, você passou por isso, está ouvindo essa live aqui, aconteceu isso, isso daqui, entrega na mão do advogado especial, isso aqui ele vai derrubar, vai massacrar esse prontuário, e vai buscar uma decisão judicial para mostrar quanto foi ilegal e abusivo isso que você sofreu, beleza? No dia que eu descobri Que aqui você morava Algo mudou em mim